Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa para falar sobre as mudanças nas organizações. Nós sabemos que as empresas estão mudando, estão se transformando e exigindo um novo perfil do colaborador. Assim também ocorre com os profissionais, que têm tido novas exigências, novas demandas. E é para falar sobre esse tema que nós convidamos hoje no Mundo Corporativo a professora Márcia Regina Banov, palestrante, consultora e autora do livro Mudanças Organizacionais, o perfil da empresa e do colaborador. Um livro que foi editado pela Atlas e que você vê aí na sua tela. Professora Márcia Regina Banov, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Um bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. E para mim também é um prazer estar aqui para poder falar de um tema que não muda nunca, né? Porque ele é imutável. A todo momento nós estamos diante de mudanças. Pois é. E que mudanças mais significativas são essas que as empresas estão passando, que o mundo organizacional está enfrentando? Bom, nós temos vários fatores que vão desencadear mudanças. Desde a tecnologia, do avanço tecnológico, das estruturas. Hoje nós temos algumas novidades, que é a implantação da sustentabilidade, da diversidade da força de trabalho, uma exigência maior com relação à criatividade, novas formatações de trabalho, principalmente em decorrência do teletrabalho. Então, há uma variedade de fatores que vão desencadear a necessidade de mudanças dentro das organizações. As grandes organizações geralmente se preparam para essa transformação. Qual é esse cenário dentro das pequenas e microempresas, especialmente? Então, Milton, a minha proposta, quando eu estava escrevendo o livro, era exatamente de atingir algumas médias e principalmente as pequenas empresas. Por quê? Porque normalmente uma empresa de grande porte, ela conta com uma equipe, ela contrata consultorias, ela contrata pessoal especializado para auxiliá-la em seus processos de mudanças. E normalmente a empresa de grande porte, ela dificilmente tem recursos para essa contratação e para poder desencadear realmente uma mudança. Então, a proposta é mostrar principalmente para as empresas e para quem está iniciando, seja na faculdade ou dentro da própria empresa, processos de mudanças, mostrar que aquilo que as grandes empresas fazem também pode ser feito pelas pequenas empresas. E que o livro propõe, inclusive, algumas ações que uma pequena empresa, uma empresa que está em fase de expansão, de crescimento, que ela possa aplicar em sua empresa e obter bons resultados em relação às suas condutas. E principalmente, eu foco muito em praticamente todo livro, a necessidade de um planejamento para a mudança. Então, assim, se eu tiver um planejamento, eu minimizo riscos, eu preparo o meu pessoal e vou em direção a uma mudança com a probabilidade de um resultado bem mais satisfatório. Por serem pequenas e micro as empresas sobre as quais nós estamos conversando, especialmente nesse momento, é mais fácil se adaptar a estas mudanças? Olha, eu diria para você que se adaptar às mudanças não é fácil, independente do porte da empresa. Eu até me lembro de uma situação que eu vivenciei, por sinal, numa empresa de grande porte, que era uma situação muito pequena. mudaram a copiadora de andar. Simplesmente mudou o andar da copiadora. Foi um caos total. As reclamações, porque agora ficavam muito mais difíceis, porque antes era prático, porque agora tumultuou. Quando foi para o andar que reclamava, que tinha que descer um andar para poder tirar as suas cópias, o próprio andar também reclamava, porque agora muitas pessoas estavam transitando pelo departamento, e assim sucessivamente. Se a mudança de uma copiadora gera tumultos dentro da organização, imaginou mudanças, então, que são mais complexas e que exigem uma elaboração maior, uma preparação melhor. Então, é sempre complicado mudar. Quais são esses fatores mais complexos que desencadeiam mudanças dentro das empresas? Olha, eu considero como um fator desencadeando de mudança o próprio crescimento da organização, que vai exigir dela uma revisão na sua missão, na sua visão, vai exigir dela uma revisão nas suas estruturas, vai exigir dela uma revisão na sua tecnologia, vai exigir dela um investimento maior na qualificação do seu pessoal. pode ser que uma mudança venha a ser desencadeada pela própria concorrência, pela necessidade de remodelar o produto, pela necessidade de remodelar a direção. Assim, nós temos inúmeros fatores que vão causar, que vão desencadear esse processo de mudanças. Pode exigir dela, inclusive, uma mudança de cultura? Ah, sem sombra de dúvidas, um dos maiores cuidados que uma empresa deve ter no seu processo de mudança, e isso independente do seu porte, é o cuidado com a cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura organizacional, ela dissemina os seus valores, ela faz com que as pessoas que permaneçam dentro da empresa, elas falam a mesma língua, ela tem um padrão comportamental já estabelecido. Então, quando você seleciona uma pessoa, você já seleciona, hoje, não só dentro das competências técnicas, mas dentro das competências comportamentais que vão ao encontro da cultura organizacional. Então, quando você faz uma mudança, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou mexer com o comportamento das pessoas. E as pessoas estão já habituadas, acostumadas a esse tipo, a essa maneira de ser da empresa que é representada pela sua cultura. Então, nós podemos observar que quando nós temos um processo de fusão, de aquisição de uma outra empresa, praticamente você vai ter uma relação de colonizador colonizado. alguém que vai comprar e vai transportar para essa empresa que foi adquirida, salvo raras exceções, tem algumas que preferem manter a cultura daquela que está sendo adquirida, mas na maioria das vezes nós vamos implantar a cultura da nossa empresa que está incorporando. E muitas vezes nós temos um choque de duas culturas. Uma vez eu assisti, acompanhei a aquisição de um pequeno banco por um banco de grande porte. Então, pequenos detalhes como eu chamar um colaborador sem usar interfone ou sem ir até a mesa era corriqueiro, porque o banco era pequeno e as relações eram mais informais. E na aquisição, a primeira vez que alguém chamou ou pediu alguma coisa da sua mesa já foi advertido pela nova chefia que já vinha da empresa incorporadora e que foi já alertando que na nossa empresa não se fala alto. Portanto, se você quiser falar com o colega, você deve se levantar e ir até a mesa dele ou então chamá-lo pelo interfone. Então, aqui eu tenho já uma mudança no padrão comportamental. Agora, eu tenho que me policiar para não falar alto, para não me dirigir de uma maneira informal como até então eu vinha fazendo. Então, assim, ao planejar uma mudança organizacional automaticamente eu tenho que me preocupar com a cultura organizacional. Porque se eu tenho uma grande mudança a cultura também vai ser alterada. Márcio, o exemplo que você nos traz é o exemplo de uma empresa adquirindo a outra. Mas há também, e você chamou atenção logo no início dessa nossa conversa, que dentre os fatores, por exemplo, que desencadeiam mudanças nas empresas, nas organizações, está a concorrência. E aí eu quero voltar à questão da cultura da empresa. Não é um risco quando você começa a adaptar a sua cultura às necessidades de um mercado de repente num processo em que a concorrência não é tão leal na disputa e você começa a aceitar e abrir mão dos seus valores para não perder espaço naquele mercado? Então, é daí que nós temos a importância de fazermos um planejamento para a mudança. Porque durante o teu planejamento você vai levantar os fatores que são positivos e os fatores que são negativos e procurar evidenciar cada vez mais se naquele momento eu posso ou não realizar a mudança desejada. Como você mesmo colocou, o mercado é uma coisa complicada. Nos tempos atuais nós temos muita deslealdade com a concorrência. Então, cabe à empresa se programar, planejar e fazer os levantamentos necessários para verificar se aquele é o momento que ela deve contar realmente, que ela deve realizar a mudança que ela precisa, a mudança que ela deseja. e que caminhos ela deve escolher. Muitas vezes o meu problema é a concorrência, mas eu posso ir por outros caminhos, que não há o mercado em si. Eu posso redefinir o meu produto, por exemplo, e tentar outros caminhos que sejam favoráveis à própria empresa. Nós estamos conversando com Márcia Regina Banovi, que é autora do livro Mudanças Organizacionais, o perfil da empresa e do colaborador, livro esse que foi publicado pela Atlas. A Márcia Regina Banovi é palestrante, consultora e professora universitária. Márcia, no livro Mudanças Organizacionais, você fala sobre o desenvolvimento organizacional. O que é isso? O que significa isso? O desenvolvimento organizacional é a área que está voltada para a mudança planejada. É uma área que vai tratar de mudanças organizacionais, vai tratar da mudança planejada e, ao mesmo tempo, é uma área de estudos sobre mudanças. Então, assim, ela vai pesquisar, vai trazer novas estratégias, novas técnicas, enfim, o foco dela é realmente a mudança organizacional. Agora, nós temos como ter, por exemplo, dentro de uma microempresa, uma pequena empresa, uma área destinada apenas a cuidar do desenvolvimento organizacional? Olha, Milton, eu vou colocar o que é a minha experiência hoje. Eu trabalho com algumas consultorias e, por essas consultorias, eu dou treinamentos em company dentro da empresa ou treinamentos em aberto, onde várias empresas mandam colaboradores para serem capacitados. E, nesses últimos anos, eu tenho observado uma diferença no perfil de quem nos procura. E essa diferença é o aumento das empresas de pequeno porte que têm enviado seus colaboradores para serem capacitados nesses treinamentos abertos. Então, de repente, eu não tenho uma área específica porque a minha empresa é pequena, mas eu tenho que ter alguém, uma pessoa, um grupo, geralmente na empresa de pequeno porte, alguém em que a mudança seja centralizada nessa pessoa. E essa pessoa deve ser capacitada para realizar esse processo de mudança. Veja bem, é um processo. Significa que ele vai ocorrer ao longo do tempo. Então, nós precisamos capacitar alguém e essa pessoa vai ser responsável, ela vai centralizar o processo de mudança e ela deve também estar preocupada em capacitar os demais colaboradores para as mudanças que vão vir. E aí tem dois pontos que eu considero fundamentais. É o processo de comunicação. As pessoas devem ser comunicadas o que vai acontecer das etapas que estão previstas, programadas para serem realizadas. A valorização da pessoa e mais uma terceira, desculpe, que é a capacitação. Hoje nós não sobrevivemos sem capacitação. Seja a empresa, seja o profissional. Bom, dessa questão do desenvolvimento organizacional, quer dizer, então quem é responsável dentro da empresa necessariamente, você não precisa ter o departamento para tal, mas você tem que ter pessoas identificadas lá dentro. E a empresa tem que reconhecer essas pessoas. E quando eu digo empresa, eu digo todo o seu corpo de colaboradores, porque o processo de comunicação é fundamental. Essa é uma comunicação diária que tem que ser feita, é uma conversa diária para se evitar, por exemplo, aquele diz que não disse, aquelas informações que às vezes correm pelos corredores e a gente não sabe direito o que está acontecendo dentro da empresa e causam um tremendo transtorno. Olha, os meios de comunicação da mudança são os mais variados. Eu conheço empresas que começam a preparar o seu pessoal, já enviando pela intranet pequenos artigos que falam sobre mudança, que falam sobre os resultados da mudança, da importância de hoje estarmos preparados para ambientes que são flutuantes. Veja bem, o tema mudanças, mudanças organizacionais, ele não é recente. E nem mudanças é recente. A nossa própria vida é marcada por mudanças. Passamos por várias etapas e muitas vezes chegamos num ponto que nós nem percebemos o trajeto que veio até então. O que vai mudar na atualidade é a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Nós estamos num momento ímpar onde as mudanças ocorrem muito rapidamente. Mal você se habitou com o processo, um novo processo já está acontecendo. Olha, eu fiquei espantada quando meu filho perdeu o celular e eu fui ver um novo celular com ele. Enquanto ele escolhia lá o celular, eu havia adquirido o meu novo celular, não fazia nem três meses. Eu perguntei para a vendedora, enquanto ele escolhia, quanto estava custando o meu celular. Ela falou assim, olha, sinto muito, mas ele já está fora de linha. Quer dizer, menos de três meses, ele já está fora de linha. Ele não custa nada, ele não vale nada hoje. Não vale nada. Hoje, você paga uma quantia relativamente significativa. Às vezes nem terminou de pagar ainda. E aí já não tem mais. Então, assim, eu vejo que essa necessidade de comunicação contínua com as pessoas é no sentido de conscientizá-las de que a mudança é inevitável. E que nós já estamos sofrendo processo de mudança desde que nós nascemos. Só que nós não nos damos conta. Ou seja, nós não temos essa consciência. Mas a consciência de que a mudança vai acontecer na empresa, essa não vai ser a única. E que mudanças vão acontecer sempre. Então, ele tem que estar preparado para. E dentro desse processo, ir apontando como a mudança é favorável, não somente para a empresa, mas ela também vai agregando ao perfil do colaborador. Então, esse aprendizado que eu tenho hoje, ele não fica na empresa. Eu vou levar ele embora junto comigo. Então, assim, na verdade, é o que nós chamamos de resiliência. Nós temos que fazer as pessoas se tornarem mais resilientes. Sem abraçarem as oportunidades, serem menos resistentes e abraçarem a oportunidade que a mudança vai trazer ao seu próprio perfil. Então, esse processo de comunicação, ele é, assim, importantíssimo. Agora, vale também pontuar algumas coisas da nossa experiência. O primeiro pessoal que deve ser capacitado são os gestores. Porque muitas vezes são os próprios gestores que acabam impedindo que a mudança aconteça. Então, a capacitação desses gestores, dessas pessoas que são consideradas chaves para o processo de mudança é fundamental. E a partir dessa capacitação, esse processo de comunicação entre gestor, canal aberto, abrir espaço para negociações, para ouvir ideias, que faz parte de um ponto que você vai conseguir a adesão maior de pessoas para o teu processo. Lá no início da nossa conversa, aqui no Mundo Corporativo, você se referiu a novas formas de trabalho como uma das mudanças que têm ocorrido dentro das corporações. E no seu livro, Mudanças Organizacionais, o perfil da empresa e do colaborador, você se refere à mudança no conceito de cargo. Explica isso para nós. Bom, é um dado importante que eu sou profissional de recursos humanos. Então, assim, algumas décadas atrás, o nosso processo seletivo era um processo voltado para o aspecto técnico. Sabia fazer, estava contratado. Tinha conhecimento técnico, praticamente essa pessoa já estava dentro da organização. Com as questões da cultura organizacional, esse conceito veio a se ampliar. Por quê? Ele veio a se ampliar porque agora não bastava mais você ter uma pessoa capacitada tecnicamente, mas havia também a exigência de uma pessoa que se adaptasse à maneira de ser da empresa. Porque quando nós não nos adaptamos à maneira de ser da empresa, ocorre um sofrimento muito grande para o lado do profissional e uma perda muito grande para o lado da empresa. E aí as questões comportamentais, maneira de ser da pessoa, ela era já evidenciada também no processo seletivo. Bom, hoje nós tivemos um passo maior. Além de ter uma pessoa que tenha competência técnica, aliás, hoje se espera que a pessoa que venha para um processo seletivo, ela já traga essa competência técnica, que tem um comportamento adequado à cultura, ela tem que ter competências atreladas às competências organizacionais. Para quê? Para que a pessoa atinja, para que a pessoa, para que a pessoa, e a empresa, ambos, atinjam os seus objetivos. E hoje se evidencia muito mais a questão da competência comportamental, a questão da personalidade da pessoa. Então, por exemplo, iniciativa e tomada de decisão, hoje não é uma questão única, exclusivamente de cargos gerenciais, ela é uma questão de todo e qualquer cargo. Então, espera-se que o colaborador, ele tome decisões dentro do seu contexto de trabalho e que não aguarde o seu gestor ou um terceiro tomar as decisões por ele. Então, essas características, elas passam a trazer um novo conceito de cargo. Agora, o conceito de cargo, ele está se ampliando cada vez mais. Até vivenciei uma situação muito interessante quando eu fui dar um curso em um outro estado brasileiro em que eu precisei fazer o uso do avião. E eu me lembro que eu me sentei ao lado de uma senhora, ela era ex-comissária de bordo. E aconteceu um incidente no avião antes dele decolar. Primeiro que à nossa frente havia uma mulher de mais ou menos 40, 40 e poucos anos de idade e ela não parava. Então, ela tinha que chamar uma pessoa, depois ela chamava outra e pegava coisa e descia e ia para a frente e voltava e tal. E nesse meio tempo, uma senhora que estava sentada no banco da frente, na primeira fileira, ela disse que estava passando mal. De imediato, essa senhora que estava na frente saiu do seu lugar e disse pode deixar que eu vou cuidar dessa senhora. Aí a comissária perguntou a ela, a senhora é enfermeira, é médica? Ela disse, não, 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 mas eu já estou acostumada a cuidar de pessoas idosas. E ali se sentou. Bom, foi um tumulto porque os que foram chegando queriam os seus lugares. E, no fim, a condução da situação não estava mais nas mãos da comissária, ficou nas mãos de uma passageira. E a senhora que estava ao meu lado, ela fez esse comentário. Puxa vida, como falta liderança nos profissionais hoje, como uma passageira pode ter tomado conta de uma situação tão delicada. Esta senhora nem deveria sair de terra. Então, foi assim, uma situação que mostra que, de repente, se eu não trouxer isso, alguém vai fazê-lo. e muitas vezes fazê-lo de maneira adequada. Então, são assim, pequenos detalhes que você vê. Mesmo as perguntas que hoje nós fazemos na seleção de pessoal, elas também foram se alterando. Então, por exemplo, perguntas que você fazia, gestores, hoje nós fazemos para qualquer cargo. As pessoas respondem dentro do seu contexto. e já mostram o quanto dessas dimensões comportamentais elas vão trazer para a empresa. Marcia, como nós estamos falando aqui de carreira, cargos, eu queria aproveitar para trazer a pergunta da ouvinte internauta Valéria, que pelo Twitter escreveu o seguinte, no mundo em que modelos de sucesso são facilmente derrubados, como lidar com o planejamento de carreira levando em consideração todas essas mudanças que existem dentro das organizações? Bom, nós temos assim, eu não diria que mudanças, mas uma evidência maior do que está sendo o planejamento de carreiras hoje. Então, nós temos um equívoco no senso comum de acreditar que você só cresce dentro de uma organização se você subir de cargo. Hoje nós trabalhamos muito em cima de carreiras que nós chamamos de horizontais. eu tenho um determinado cargo, eu sou boa nesse cargo, eu exerço com excelência as atribuições que demandam desse cargo, então, o planejamento de carreira horizontal é fazer com que a pessoa cresça dentro do próprio cargo que ela está. Então, assim, de novo, uma questão de nós trabalharmos os conceitos. Então, assim, embora você tenha toda um meio de comunicação que traga valorização mais para que você cresça verticalmente, hoje outras, outras, não hoje, mas essas modalidades estão crescendo muito mais. E também tem um detalhe que eu considero importante. muitas vezes é melhor você manter um bom técnico do que fazer desse técnico um líder ou um gestor em que você vai perder os dois. Você vai perder tanto o gestor como perder o técnico. Então, assim, nós precisamos rever. Nós nos baseamos muito em modelos de grandes empresas e nos esquecemos que o maior número de empresas não se referem às grandes empresas. Na verdade, em termos percentuais, elas têm um percentual que não é tão elevado assim. Então, nós temos que nos questionar. Uma coisa básica no processo de mudança também é não copiar a mudança alheia. Por isso, a necessidade de planejamento. Então, eu vou ver dentro da minha empresa. O que é mais viável eu fazer? Seja no que diz respeito ao planejamento de carreira, seja na distribuição de cargos, seja no tipo de procedimento, estratégia que eu vou utilizar no processo de mudança. Por isso, a importância do planejamento que eu vou repetir inúmeras vezes no contexto do livro. Aí, o gestor está nos acompanhando aqui e diz assim, é verdade, nós precisamos nos planejar, nos preparar para essas mudanças. Eu tenho sentido isso lá dentro da minha empresa, mas até agora não tomei nenhuma atitude. Um rápido passo a passo, de maneira resumida evidentemente, para este gestor. Quando eu vou fazer esse planejamento para as mudanças organizacionais, eu tenho que pensar em que aspectos para que o trabalho tenha um resultado positivo lá no final? Nós trabalhamos muito em função daquilo que nós chamamos de diagnóstico organizacional. O primeiro passo é averiguar o que é que os administradores desejam. Qual é o motivo, a mudança para que lado caminha, o que desencadeou essa necessidade de mudança. O segundo passo é esse contato entre os gestores e os administradores. Os administradores, eles devem deixar claro para os seus gestores o que eles desejam, o que eles têm em mente, como eles estão planejando este processo de mudança. Os gestores, por sua vez, vão ter que coletar dados juntamente com os seus colaboradores. Não só coletar dados, mas trabalhando estes colaboradores para que possa realmente dar andamento ao seu processo de mudança. Nós costumamos usar um instrumento chamado medida de clima organizacional para poder averiguar como este colaborador vê a empresa, como esse colaborador vê o seu gestor, como esse colaborador vê as práticas, políticas e práticas de recursos humanos, as políticas e práticas de gerenciamento de pessoas. Então, as empresas que têm plantado essas pesquisas de clima, nós já temos um referencial para saber o que é que nós precisamos trabalhar primeiro com os colaboradores para iniciar o nosso processo de mudanças. Ou seja, essa medida de clima organizacional é tirada a partir de entrevistas. São técnicas de entrevistas que são desenvolvidas? Quais são os caminhos para que isso aconteça? A pesquisa de clima organizacional, eu vou trabalhá-la com entrevistas, eu vou trabalhá-la com questionários. Nós temos, assim, algumas medidas que são importantes, que são índices de absenteísmo, que são as horas paradas, faltas, atrasos, saídas antecipadas. Nós vamos trabalhar com índices de rotatividade para que a gente tenha, assim, uma visão de como estão as relações humanas dentro da empresa. Como a empresa vê a empresa, como a empresa vê o seu gestor, como a empresa, desculpa, o colaborador vê a empresa, como o colaborador vê o seu gestor, como o colaborador se vê dentro do contexto da empresa. Ela vai nos ajudar no sentido de nos posicionar em termos de que estratégia eu vou poder utilizar para começar a implantar o meu processo de mudança a partir do ponto em que estão os meus colaboradores nessas entrevistas, nessas reuniões com os gestores para saber em que ponto estão os meus gestores para iniciar este processo de mudança. Ou seja, antes de realmente mudar, definir muito bem qual é a direção, porque não se muda para qualquer lado, se muda para um lado definitivo e se identifica claramente como está aquela organização, aquela comunidade que faz parte da organização para a mudança. Exatamente. Bom, uma questão que você aborda no livro, você trata de criatividade e inovação e de repente identifica lá bloqueios para a criatividade e inovação. Inovação hoje é quase uma palavra da moda, não tem um gestor com quem a gente conversa que não diga assim, nós temos que investir na inovação, isso é fundamental. Mas você vai lá e diz assim, mas tem bloqueios para a criatividade e para a inovação, que bloqueios são esses? Olha, nós temos bloqueios tanto por parte da empresa como por parte do colaborador, por parte da empresa, estruturas que não estão, estruturas organizacionais que não estão mais correspondendo à realidade, a falta de uma cultura de criatividade, porque na verdade eu preciso ter uma cultura de criatividade para poder esperar, criar o ambiente criativo para poder esperar o retorno dos meus colaboradores. Nós temos, muitas vezes, gestores que bloqueiam o processo de criatividade, a própria criatividade dos seus colaboradores com medo de perder espaço dentro da organização, por parte dos colaboradores, principalmente crenças, crenças de que quem é criativo já nasceu com essa característica, é uma crença que não tem um fundamento, não acreditar no próprio potencial, pessoas que dentro de seus ambientes familiares foram impedidas de manifestar qualquer coisa que não estivesse dentro dos valores da própria família, que fugiam do padrão, aquilo que foge do padrão nem sempre é aceito pelas pessoas, e tudo que é inovador praticamente foge de algum padrão. Então foram pessoas que aos poucos, ao longo do seu desenvolvimento, elas tiveram esses bloqueios, então elas não manifestam. E nós percebemos, e aí o capítulo no meu livro, principalmente com essa preocupação com as pequenas empresas, que se a empresa trabalhar os seus colaboradores, trabalhar a sua cultura, trabalhar os seus gestores, ela pode, independente do seu porte, independente do seu tamanho, obviamente, ter um ambiente em que ela tenha profissionais, inovadores, profissionais criativos. Então aí a importância da empresa, principalmente a empresa de pequeno porte, procurar capacitar os seus colaboradores. Quanto mais capacitação eu dou, maior é o resultado que eu tenho para a empresa. E a inovação não vai fugir desse contexto. Uma palavra final aqui, dessa nossa conversa, para os colaboradores especialmente, eu como indivíduo dentro de uma empresa, como me preparo para mudanças que podem ocorrer, às vezes até mesmo mudanças de empresa. A palavra é uma só, educação, capacitação. Posso contar mais uma história? Por favor. Então vamos lá. Histórias da nossa infância, em que uma empresa, ela era uma montadora de automóveis, ela estava entrando em processo de automatização do seu chão de fábrica, que até então era um chão de fábrica praticamente de trabalho braçal. Então ela propôs aos seus colaboradores a capacitação e informando que em breve metade do chão de fábrica já estaria automatizado. Bom, parte do pessoal aceitou a capacitação, outra parte não aceitou, acreditando que até todo o chão de fábrica ser capacitado, nós já estaríamos aposentados e fora do ambiente de trabalho. Muito bem. Dessa metade que aceitou a capacitação, muitos pararam pelo meio do caminho. Então apenas 20% acabou sendo capacitado e olha que ainda da metade de 20% conseguiu uma quantia boa de colaboradores. Bom, praticamente a automatização ela veio rapidamente para todo o chão de fábrica. Aqueles que foram capacitados, eles permaneceram dentro da empresa. Aqueles que não foram capacitados perderam, saíram da empresa. Então eu gostaria de usar assim como exemplo o setor de pintura. Então no setor de pintura os colaboradores eles usavam uma ferramenta chamada pistola que até parece um extintor de incêndio. Então conforme ia passando as peças de um automóvel eles iam com a sua pistola pintando. Com a automatização obviamente tudo isso morreu a pessoa está aqui sentada ela está vendo a pintura que é feita de maneira robotizada se ela percebe uma variação na cor ela de imediato ela altera o programa. Aqueles que não foram capacitados eles foram para onde? Para oficinas funilarias de fundo de quintal. Por quê? Porque é o único lugar em que ele pode fazer o seu trabalho de maneira para salvo. Então eu digo assim que não se capacitar é realmente se destinar a funilaria de fundo de quintal de alguém que não tem dinheiro para abrir uma empresa não vai ter dinheiro para pagar décimo terceiro não vai ter dinheiro para registrar enfim então nós precisamos nos capacitar mas eu agregaria mais algumas informações com relação ao perfil do colaborador então hoje além da competência técnica além de competências comportamentais as empresas estão apreciando aqueles colaboradores que são socialmente responsáveis e ecológicamente corretos que saibam trabalhar em outras formatações com trabalho à distância como consultor interno que vem crescendo a cada dia e que estejam sempre em busca de capacitação a capacitação ela é primordial para estarmos sempre preparados para este mundo em que as mudanças vêm acontecendo de uma maneira muito acelerada Márcia Regina muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco trazer aqui um pouco desse seu amplo conhecimento nesta área de recursos humanos nesta área de mudanças organizacionais que foi o tema desse nosso mundo corporativo obrigado até uma nova oportunidade eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui muito obrigado Márcia Regina Banov é autora do livro Mudanças Organizacionais o perfil da empresa e do colaborador livro esse que foi publicado pela editora Atlas a você que participou desse mundo corporativo o nosso muito obrigado também e até o próximo capítulo e até o próximo capítulo